Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim, como cortar o início do interesse por alguém comprometido? Não tenho nenhuma intenção de me envolver com o comprometido, mesmo se ele terminasse hoje, mas não quero sentir o que estou começando a sentir. Vejo a pessoa todo dia. Olha, meu bem, então, olha que pergunta interessante. Como começar a cortar já isso, né? Já no início, já no começo. Não quero me envolver com uma pessoa comprometida, mas não quero sentir o que estou começando a sentir. Olha isso, né? Eu já estou começando a sentir. aquele foguinho, aquele negócio, ai, estou olhando para mim, ai, meu Deus, ai, ele está interessado, nossa, ele está me cantando, ai, ai, hum, 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 hum. Ih, bem, aí, olha, eu vou te dizer uma coisa. Isso está ligado também à carência. Essa incapacidade de enxergar o problema está ligado à carência. Ah, André, tudo é carência, tudo é carência. É, pior que é. Pior que é, bem. Me dê outra explicação. Ai, sem vergonhice. Não é. Tem caso que é. Mas aqui nós estamos vendo um caso. Se ela fosse sem vergonha, nem teria mandado a pergunta, não está nem aí. Ela liga o dane-se, entendeu? Ergue a perninha e fala, vem, bem. Uhul, delícia. Não, bem. A maioria dos casos não é sem vergonhice. Você que fala, ah, tudo é carência, tudo é carência. Dê outra explicação. Aliás, cito o meu exemplo. O André do passado, que não tinha amor próprio, que tinha baixa autoestima, que era totalmente inseguro, até por conta de não saber lidar com a minha própria sexualidade, medo de que as pessoas descobrissem. Estou falando do André bem do passado mesmo. Então, é óbvio. Esse André, sem amor próprio, sem autoestima, inseguro, ele era o quê? Carente, bem. Mas carente, carente mesmo. Sabe aqueles filmes americanos que chegam lá com a marreta e batem no negocinho lá, para subir aquele negócio e ver com a força que você tem? Então, bem, minha carência era assim. Você derrubava o martelo de Thor ali, bem. E o negocinho até subia. Varava o negócio. Essa era a minha carência. Então, é óbvio, bem. Se um cara... No meu caso, ainda tem dois agravantes. Primeiro, o cara, se ele é hétero, vai rolar? Não vai. Mas quando eu estava carente, eu ligava se o cara era hétero? Não. Eu me apaixonava, bem. Lógico, eu nunca falava. Era a paixão platônica. Platônico é quando só está na sua cabeça. O outro nem imagina que você gosta dele. E você, bem, vive nesse mundo. Você morre. Meu Deus, parece que os seus órgãos estão dando nó entre eles. Quando você vê a pessoa. As pernas bambeiam. Seca tudo que é saliva da boca. E a pessoa nem sabe que você gosta dela. Olha, isso é pouca carência. Você se apaixonar por uma pessoa que nem deu sinal pra você. Hã? Nem deu sinal. E está lá, apaixonando. Ai, meu Deus do céu. Entendeu? Então, olha só. Ele era hétero. O André de hoje. Se eu estivesse solteiro, por exemplo. Aí tem você aí que está me assistindo, hein? Bonitão. Gostosão. Delícia. Que está me assistindo. Você passa perto de mim, entendeu? E eu, ai, meu Deus. Antônio Carlos. Ai, gente. Eu quero Antônio Carlos. Aí a amiga vai falar. André, ele é hétero. Ai, não. Antônio Carlos. Ah, vai pro Quindos Inferno. Hoje, eu, Andrezito. Primeira coisa. Nossa. Quem que é esse aí? A pessoa fala ali. Antônio Carlos. Antônio Carlos. Nossa, mas bonito, não? Ih, bem. Apresenta pra mim. Aí ela viraria pra mim. Ele é hétero. Ah, é hétero. Hum, eu, hein? Tô fora. Ah, é bonito mesmo. Mas, bem. Vai lá, gata. Faça bom proveito. Entendeu? Porque não vai rolar, bem. Então, porque... Tá vendo? Nem dou margem pra iniciar alguma coisa, pra sentir alguma coisa. Mas a gente tem que estar fortalecido com a gente. Então, como eu tava dizendo. No meu caso, tem duas coisas. Se a minha amiga vira... Esse aí, Antônio Carlos. Ih, gato. A amiga falaria pra mim. Ele curte. Sério? Curte. Solteiro? Não. É noivo. Ih, é noivo? Não quero. Não, bem. Não quero. Ih, Deus me livre. Depois eu saio com Antônio Carlos. Ele curte. Aí sai, fica comigo. Aí depois eu começo a querer criar algumas coisinhas. Começo a querer gostar. Sair de novo. Aí tem a noiva. Ih, pelo amor de Deus. Não quero, bem. Não quer. Não quer? Eu chamo ele aqui. Não quero. Não. Não quero. Você tá vendo que aí a gente tem que estar fortalecido com a gente. Aí fica muito fácil dizer não, gente. Juro pra vocês. Não tô falando pra fazer média. É fácil demais dizer ou não. Mas pra isso tem que ter todo um processo que começa principalmente com o autoconhecimento. Você se fortalecer. Ah, e como eu faço isso, André? Ah, bom, bem. Aí não tem como a gente trabalhar isso num vídeo. Autoconhecimento é terapia. É ver os vídeos. Quanta gente assistindo os vídeos aqui fala que já melhorou a vida só de assistir os vídeos. É ler livros. É fazer a terapia. Entendeu? É beber dos conteúdos que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento, onde você vai se conhecendo, consequentemente se fortalecendo, desenvolvendo autoestima, amor próprio. E aí você vai conseguindo identificar as coisas e já vai, isso não é pra mim, isso não é pra mim, isso não é pra mim, isso não é pra mim. Significa que eu não vou sofrer? Não. Mas eu evito muitos sofrimentos. Muitos. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que aqui embaixo tem todas as informações dos atendimentos que eu faço, dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí